O final de semana foi marcado com mais um evento de sucesso do Grupo Gazeta de Comunicação. Milhares de pessoas lotaram a Arena da Climate na capital para assistir as atrações do primeiro encontro nacional de violeiros em Cuiabá. No total, 33 apresentações encantaram o público durante duas noites repletas de muita música e emoção. Ao som elógico da viola caipira. No primeiro encontro nacional de violeiros, teve espaço para a criançada... ...atestar o equilíbrio e uma praça de alimentação um irresistível. Depois de um show desse que a gente vai assistir, tem que a gente se alimentar bem para aguentar até o dia amanhecer, né? Só alegria. Então, toca o berrante, seu moço. Está na hora de começar a festa. O Grupo Gazeta de Comunicação orgulhosamente apresenta... Duas noites e 33 apresentações de violeiros amadores, sendo 17 duplas e 3 solos. Na segunda noite passaram 10, 9 duplas e 1 solo. Permaneceram 3 duplas. Para a alegria do público, as 3 duplas selecionadas tiveram que tocar novamente, para então o júri decidir. A primeira, a segunda e a terceira colocada. Johnny e Vander Violeiro de Cuiabá ficaram com o terceiro lugar. Receberam mil reais, mais um vale-viola de mil cento e oitenta reais. Troféu e certificado. Tiago e Matheus, de Primavera do Leste, faturaram dois mil reais, vale-viola de mil e seiscentos, troféu e certificado. Troféu, reconhecimento por escrito de melhor dupla, três mil reais em dinheiro, mais um vale-viola de três mil novecentos e noventa reais. Foram para a dupla Juarez e Francis. Um é corretor de seguros, o outro é estudante. Eles são de Rondonópolis. E a cidade, com uma segunda maior economia de Mato Grosso, mostra sua força também na música sertaneja de raiz. Bom, amanhã é a sensação pessoal da gente poder chegar à vitória, porque todo violeiro que gosta da cultura caipira almeja conseguir vencer um encontro de violeiro desse porte, como é o que foi realizado em Cuiabá na Gazeta. Eu já participo de Pochorel, então o Pochorel já acontece há 11 anos. Mas, por ser o primeiro, o Cuiabá está de parabéns, o Grupo Gazeta, pelo que eles fizeram. A organização, como que tratou os violeiros que chegou, ligaram, informando o que estava acontecendo. Nós não fiquemos em momento algum desinformados do que estava acontecendo. Então o evento está de parabéns. Para nós, satisfação muito, muito, muito grande de ter ganhado esse evento. Na viola profissional, o evento apresentou duplas reconhecidas com 50, 60 anos de carreira. O que eu viajava, pelo sertão lá fora, o meu amor ficava em casa a preparar. Mas hoje agora, tem ninguém do parecer, posso fazer dinheiro sem ela, mas não posso lhe esquecer. Vovós com 70 anos de estrada e disposição de meninas. A segunda noite ainda reservaria momentos de muita emoção. Um dos momentos mais aguardados da noite. Os músicos já estão aqui, cada um já se preparando. Olha só que viola chique, né? São 30 músicos para apresentações mais do que especiais. Esta é a Orquestra Paulistana de Viola Caipira. A orquestra, comandada pelo maestro Rui Tornese, abriu os trabalhos com o hino nacional brasileiro. A orquestra, comandada pelo maestro Rui Tornese. A orquestra, comandada pelo maestro Rui Tornese, abriu os trabalhos com o hino nacional brasileiro. No final, os 30 músicos foram homenageados pelo artesão cuiabano Duílio Sampaio. Vou lhe presentear com a viola de coxo, porque a viola de coxo é o símbolo da história de Mato Grosso. Em segundo lugar, é a primeira vez que o senhor está vindo a Cuiabá, né? E está sendo o primeiro encontro de violeiros de Mato Grosso, Cuiabá, feito aqui. Então, eu quero lhe presentear essa viola de coxo em homenagem de todos os grupos de vocês. E por ser o primeiro encontro dos violeiros em Cuiabá. A gente agradece. A viola de coxo tem toda uma história, a gente sabe disso, da região. Essa viola vai lá para a sede da orquestra, Instituto São Gonçalo. E lá, muita gente vai fazer trabalhos de TCC, trabalhos de conclusão de curso, de várias matérias. E aí, certamente, vão manusear, vão ver e entender. Tentar explicar um pouco dessa cultura de vocês aqui. A gente agradece, agradece do convite da Gazeta e de toda a produção aí por ter participado desse encontro. Para a gente, é uma honra essa viola de todos aqui. Muito obrigado. A orquestra ainda recebeu um violão e uma viola artesanal. Eu faço viola de coxo há um bom tempo, há mais de três anos. Então, eu resolvi criar um modelo e fazer o primeiro violão escavado em forma da viola de coxo, de um tronco só. Ela é de um tronco só, ela é de manga, que tem nos quintais nossos, que tem muito. Deu uma sonoridade muito boa. E eu quero mostrar isso, é um violão e uma viola de dez cordas. Ela é a primeira no mundo. A viola de coxo, ela já tem uma forma sinosa, bonita, né? Quem sabe, né? Uma viola assim, né? Aí, o som é bom. A viola, do modo geral, ela marca a cultura de um povo, da raiz do povo. E Cuiabá, Mato Grosso, sente honrado com esse primeiro encontro de violeiros. E aqui, sendo lançado de forma inédita, uma viola que vai representar a nossa cultura e o Brasil. Na tradicional viola, as últimas atrações, já na madrugada de domingo, fizeram o povo dançar muito. Durante duas noites, quem passou por aquele palco contou grandes histórias. Sempre acompanhado de uma bela viola. O primeiro encontro nacional de violeiros termina, mas com aquele gostinho de quero mais. A música raiz é, sei lá, é uma música que traz saudade pra gente, né? Vai durar pra sempre. A maior satisfação é o povo da era de hoje, é conhecer as músicas real, a música que é sertanejo, a música raiz, a música que o pai dele ouviu, o vô. Aqui, agradecer ao João do Rio Leal por esse evento, realmente é extraordinário. Parabéns ao Grupo Gazeta e Comunicação. É o primeiro evento, eu tô vendo que veio a população, principalmente mais o que eles queriam, trazer mais doses, mais acompanhamento. A música raiz faz a gente lembrar de quando morava na roça. Ao agradecer a presença do público que lotou o parque de exposições da Acrimat, João Dorileu Leal, presidente do grupo Gazeta de Comunicação, disse que promover o evento de violeiros em Cuiabá foi a realização de um sonho. E tudo isso é sonho, e por isso eu quero encerrar dizendo, eu quero encerrar relembrando aqui Raul Seixas, que diz, um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Um sonho que se sonha juntos é uma realidade. Nós sonhamos com esse evento junto com Cuiabá. Muito obrigado de coração. Querendo é o segundo encontro. Isso é bom demais, rapaz. Isso é bom pra nós. Tá se programando pra 2015? Se Deus quiser. Quem achou que nós não vinha, tava achando errado. Com o nosso estilo caipira, nós não tem papo curado. Tem o pessoal do contra que é sem vergonha na cara. Quem fala mal de violeiro tem que apanhar de vara.